O que despertou a minha vocação é que quando eu ainda era miúdo, vi um padre, que é também padre diocesano, gostei da sua pregação e nem sei mesmo aquilo que falou, mas sei que nesse momento me tocou e eu me afirmei, quero ser como este homem. E assim eu comecei a catequese, andando na catequese, até uma vez uma frere que está na minha comunidade me perguntou, quero ser padre, e eu disse não, mas depois crescendo e comecei a caminhada vocacional na paróquia Santa Cruz de Buba, onde fui batizado, depois entrei no seminário, fiz estudos durante 13 anos e tornei-me padre com 33 anos. Até agora me sinto muito feliz em todos os momentos da minha vida, sou um padre mesmo feliz e até nós vivemos quase uma miséria como padres, tendo um pouco de recursos para pastoral e tudo, mas mesmo com isso eu sinto que Jesus está comigo. Eu faço todo esse trabalho com prazer. Música Música